MÚSICA MÚSICA Nós fizemos 25 SKUs, isso significa 25 modelos numa coleção só de bonés oficial. Nenhum clube, eu garanto a você que nenhum clube no Brasil fez isso até hoje. Então, assim, a New Era, sem palavras, para a gente poder agradecer a confiança, a credibilidade que ela está dando no nosso trabalho e no Santos Futebol Clube. Segundo, é um desenvolvimento e uma criação de uma linha casual, lifestyle diferente, uma coisa ligada à moda, à rua, à cultura, à música, não é uma coisa engessada e congelada. Cara, acho muito maneiro, né? Eu ainda mais que gosto de usar uns bonézinhos assim, que eu tenho um cabelo meio... É legalzinho, né? Mas dá para esconder. Eu que curto bastante boné, estou vendo aí, tem bastante variedade, está bem legal. Acho que a galera vai gostar, ainda mais no sol, na praia aqui também. Todo mundo gosta de usar boné. Eu gosto, assim, dependendo da roupa que eu coloco, com boné fica bem legal. E eu, pessoalmente, curti muito também, né? Queria agradecer até ao Flávio Fires, à marca New Era e à Santos Store, porque a coleção está realmente fantástica. Música A gente é muito orgulhosa, né? A gente é muito orgulhosa, né? Ficou show de bola, porque a New Era não tem... a qualidade é altíssima, então é indiscutível falar de qualidade quando se trata de New Era, né? A gente coloca o Santos na letra, na música. Eu acho que o Santos, além de ser o nosso time do coração, também é romance, né, meu? A gente ama o time, né? Ama a história do time. Então é poesia, sacou? Então é a nossa vida também. Eu agradeço muito à New Era por dar essa liberdade para a gente, a credibilidade e a confiança. Quero agradecer também a Santos Store, que mais uma vez abriu as portas para a gente, para poder fazer o evento. E a todo mundo que está presente. Eu estou muito feliz, um dia muito emocionante para mim. E Santos Futebol Clube, eu te amo. E Santos Futebol Clube, eu te amo. E vocês também, para o caminho certo é só